Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou do canal Extravaganza e eu tô aqui pra anunciar o meu blog, pra fazer um grande sorteio, pra inaugurar ele. Eu já tinha um blog há muito tempo atrás, já tenho um canal no YouTube há dois anos, só que eu só tinha, decidi fazer um blog, por fim acabei não conseguindo conciliar, já deixei de lado, mas eu senti a necessidade de um blog agora, muita gente me pedindo e tudo mais, então eu resolvi fazer de novo e eu vou inaugurar ele com um super sorteio, como vocês já viram na foto. Então, sem mais enrolação, vamos lá aos prêmios. Vou mostrar primeiro pra vocês os prêmios e depois eu falo as regras, tá? Eu decidi não falar produto por produto, porque são 37 produtos que eu vou estar sorteando. Então, se eu for falar o nome de cada um, vai ficar muito longo, fora que eu nem sei falar direito os nomes. Então, eu vou falar mesmo, vou mostrar os produtos e no blog vai ter direitinho as fotos, detalhado, com os nominhos embaixo, tá? Vai estar tudo certinho lá no blog. Aqui mesmo eu só não vou pra não ficar enrolando, tá? Então, vamos lá. São 37 produtos, como eu falei, vamos começar pelos batons. Os batons são... Ui, é muita coisa, gente. Olha lá, desastre, sou desastrada. São esses batons aqui da NYX, da linha mate, são esses quatro aqui. Este. Vou mostrar o batom rapidinho, só porque batom é batom, né, gente? Este aqui. Este aqui, bem vinho, bem bonito. Deixa eu colocar aqui. E este aqui, super rosão. Da linha não mate, né, na normal, tem este aqui, que eu peguei um pra mim. Vários daqui eu peguei pra mim também, eu comprei pra mim. Porque eu achei mara, vou usar ele na boca, em alguma maquiagem pra vocês verem. Vou fazer até resenha dele no blog. Ele é muito lindo, este batom. E estes três batons, que eles são tipo gloss, mas eles são dessa cor mesmo. A cor que está aqui no vidro, é a cor que ele vai ficar na boca. Deixa eu colocar o rosa no meio, vou fazer um destaque aqui. Um bem vinho, o rosão e esse vermelhão. É lindo estes batons que eu peguei pra mim também. Então vamos lá. De esmalte, são esses quatro esmaltes aqui, ó. Um bem rosa lindo, que eu também peguei um pra mim. Esse aqui, cheio de brilho dourado. Esse aqui, ele é preto, mas ele tem uns brilhinhos dourados, verdes, assim. E esse aqui, todo cheio de glitter. Ai, gente, na parte do batom também tem esse aqui, ó. Que eu tô contando como um produto só, mas na verdade tem quatro aqui, tá? Dos 37 que eu tô contando, é como esse aqui. Se fosse contado, seria 37, tem 8, tem 9, 40 com esse, tá? E fora, né, esse aqui, tá? É como eu falo dessa. Continuando na boca, tem esses três lápis de boca. Que eles são lindíssimos, são essas cores aqui, ó. Tem esse primer HD da NYX também. Todos os produtos são da NYX, tá? Um super sorteio da NYX. Tem esses quatro pigmentos. Deixa eu ajeitar mais ou menos pra aparecer a cor. Deixa eu por trás. Esse aqui, prata. E esse, barrom. Esse, verdinho. E esse, pigmento mesmo, que ele é bem prata, ele é bem... Esses aqui, na verdade, esses aqui são mais pigmentos. Esse aqui é glitter, tá? Tem esse glitter aqui, delineador em glitter, que ele é... Esse escândalo mesmo, que vocês estão vendo. Tem muito bonito, tem pra vir também. Peguei um monte pra esse tempo. Esse cinco jumbos da NYX. Que ele é... Eu não tenho como abrir porque ele tá lacrado. Acho que só um não veio lá. Eu não sei nem porquê. Dois não vieram lacrados. Um preto, um azul, um cinza, um verde água e um marrom. Vai dar reflexo por causa da tampinha. Mas eles são lindos. Vai dar direitinho foto lá no bloco, tá? Essas duas sombras em creme. Uma... Uma bordeu e uma... Um doura... Um ouro velho, assim. Muito bonito. Essas três sombras Rocolon. Que é uma prata, uma verde musgo. E essa aqui que também tem um rosa envelhecido. É difícil que as coisas da NYX, elas... Estão tudo brilhando, enfetindo, assim, na musgo. Mas vai estar direitinho foto lá, tá? De sombra ainda tem esse estojinho aqui. Eu vou até tirar ele da caixinha pra vocês verem. Porque ele tem cinco blushes. Que eu também tô contando como um produto. Mas se fosse pra contar como um mais... Assim. Eu decidi escolher esses tons. Deixa eu fazer esse agora, refletir. Pra ser bem básico. Porque qualquer uma das pessoas que ganhar... Qualquer uma pessoa que ganhar vai... Vai poder... Vai poder usar o preto, o branco. Se eu pegasse, de repente, uma cor muito exagerada. Uma pessoa que gosta mais de neutro, nem usar. Então, preto e branco, rumo. E esses quatro blushes da NYX. Esses daqui, mosaico. Esse mais rosado. E esse aqui, mais... Terroso. E esses daqui, quadradinhos. Que é aquele laranjado bafo. E esse aqui. Esse laranjado, gente, é lindo. Eu tenho pra mim. Até coloquei uma foto lá no Instagram. E são esses os produtos. Estão aqui na caixa de um comentário. Olha tudo isso que a ganhadora vai ganhar. Então, são... Vamos retomar o que são os produtos. Espera aí que eu anotei aqui certinho. São nove batons, quatro esmaltes, três lápis de boca, um primer, um delineador, cinco jumbos, quatro pigmentos. Entre eles, três pigmentos e um glitter, na verdade. Quatro blushes, um kit com cinco sombras, duas sombras em creme, três sombras colunas. Lembrando que o dos batons tem esse aqui também. Os produtos são esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu selecionei eles com muito carinho. A maior parte do que tá aqui, eu pedi um dose dupla pra mim também. Porque eu achei muito bonito. É tudo que eu queria ter, eu pedi. Então, eu decidi fazer sorteio com esses produtos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês como vai ser, tá? A régua. Tô fazendo vídeo bem rapidinho pra não ficar um vídeo muito longo de sorteio, tá? Foi o que eu falei. Se eu fosse falar nome por nome dos produtos ia ficar muita coisa, tá? Então, vamos lá. As regrinhas. Tem que ser inscrito no meu canal aqui em cima. É uma regra, assim, que eu... Sempre que eu for, eu pretendo fazer muitos sorteios, tá? Inclusive, eu já vou adiantar uma historinha. Eu também tô pra abrir uma loja. Então, além do blog, também tá pra sair aí uma loja. Então, eu sendo dona, assim, dos produtos, digamos assim, eu vou poder fazer muitos sorteios, muitas promoções pra vocês. Então, tá inscrito no meu canal é uma regra que vai estar sempre nos meus sorteios, das minhas coisas. Então, eu recomendo você, não só pra participar dos meus sorteios, das minhas coisas. Um monte de gente que faz sorteio por aí, pede pra ser inscrito no canal. Então, pra quem ainda não tem conta no YouTube, eu acho legal ter pra participar dos meus sorteios, pra participar dos meus sorteios, das minhas pessoas, pra poder comentar nos vídeos, pra poder interagir no canal, que é bem legal, tá? Também fazer concursos, tudo mais. Então, pra isso tudo, você vai precisar de um canal. Inclusive, eu tô aqui hoje por causa disso. Eu relutei em fazer conta, eu falei, ah, é bombeira, não sei o que lá. Por fim, tinha um sorteio. Eu fiz, aí eu tive um concurso. Eu participei. E hoje eu tô aqui. Então, é legal você fazer pra você interagir, participar e, de repente, você começar. Pra você que tem vergonha, tá? Então, se é inscrito aqui em cima no meu canal, aqui embaixo você favorita o vídeo e dá joinha no vídeo. Esses detalhes todos de como fazer, vai estar tudo direitinho lá no blog. Onde que você faz a conta no YouTube, como você favorita, como você dá o joinha, tá? Pra quem ainda é novo nesse mundo aí, que eu também era toda perdidinha. Não que eu não seja hoje, mas que eu já tô mais, mais espertinho, bom. E lá no blog também vai ter um formulário que você vai ter que preencher. Então, é, se inscrever no meu canal, dá joinha aqui no vídeo, favoritar e preencher o formulário, tá? É assim que você participa do canal, do sorteio. Se você quiser participar mais vezes, pra você ter mais chances de ganhar, tenha chances extras que eu coloquei adicional. Porque nem todo mundo tem, é, as coisas que eu pedi. Então, eu vou comentar mais ou menos as chances extras, as chances... Gente, eu tô um pouco nervosa, mas que eu tô gaguejando, tá? Desconsiderem, desconsiderem, tô nervosa. É, é que é um marco muito grande pra mim inaugurar, assim, o blog, já falar da loja, tá? Com esses produtos, então eu tô muito feliz de verdade. Então, eu acabo ficando um pouco nervosa. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho de como, como vai funcionar essas chances extras. Mas, como eu já disse, lá no blog vai tá tudo certinho, detalhado, tá? É, vai ser assim, se você me segue no Instagram, ou se você me tem curtido lá na minha nova fanpage. Eu tenho uma antiga, a nova, a antiga eu não consigo mais mexer. É só na nova. Ou se você compartilhar a foto que eu pedi, não é pra compartilhar qualquer coisa. É pra compartilhar a foto do link que eu falei, que eu vou pedir pra vocês. Aí, assim, se você me segue no Instagram, então você pode preencher o formulário mais uma vez. Se você me segue no Instagram e curtiu a minha fanpage, então você preenche o formulário mais uma vez de Instagram e mais uma vez de fanpage. Eu sei que acabou ficando meio chato, assim, ah, eu tenho que preencher o formulário várias vezes. Infelizmente tem, porque eu não consegui uma forma de sorteio diferente, tá? De tipo, você já escreveu uma vez com as chances extras. Então, mas eu também não queria deixar de deixar essas chances extras, entendeu? Então, infelizmente, ficou meio estranho isso, mas a chance tá aí. É rapidinho, já preenche e tal. Então, cada chance que você tiver é uma chance a mais que você tem de preencher o formulário, tá? O sorteio, esqueci de falar, o sorteio vai ser internacional e vai ter duração de dois meses, tá? Um monte de gente poder participar mesmo, tá? Então, eu espero muito que vocês participem, que vocês gostem do blog, que vocês sempre deem a opinião de vocês, falando o que vocês querem ver lá. Eu falo o que vocês acharam, também sempre vai ter enquete lá pra vocês participarem. Inclusive, eu nem ia falar agora, mas eu vou falar, eu criei o Espaço Leitoras, que é um lugar onde vocês vão poder aparecer lá no blog, poderem mostrar pra vocês o que vocês aprenderam comigo, uma maquiagem que vocês se inspiraram. Uma forma de vocês também estarem lá, de vocês participarem do blog de verdade, sabe? Ativamente, não só em comentários. Também em comentários, mas tá carinha de vocês lerem, participem das enquetes. Eu quero todo mundo, assim, curtindo bastante, tá? Essa... o blog, essa ideia que eu tive e tudo mais. Então, é... Dê uma passadinha lá, é extravaganzablog.com.br. Eu vou deixar aqui de qualquer forma, tá? Aqui embaixo do vídeo também vai estar o link que vai direto pra onde tá rolando o sorteio e tudo mais. E é isso, gente. Eu espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau!